Música Fala galera, é o Andy Keeper mais um vídeo e bem galera é o seguinte cara Nesse vídeo eu tô aqui pra trazer pra vocês a review completa da nova atualização do Manicureft PE Versão 1.13.0.9, certo? No momento que eu tô gravando agora ainda não saiu pra Android, certo? Não saiu a versão pra Android ainda, só saiu aí pra Windows 10 E se eu não me engano pra Xbox também, Xbox One Mas já já vai tá saindo pra Android Quer ficar por dentro do Manicureft, atualizações pra Android também Vai no meu canal Segundário, se você quer baixar essas coisas aí do Manicureft Então tá no canal Segundário aqui na descrição, primeiro link Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal Quem não viu meus vídeos e primeiras impressões, cara Vai lá e vai rapidinho pra vocês entenderem o que aconteceu Saiu versão nova do Manicureft com rosas witter Com uma vaca nova Esqueci o nome da vaca nova, cara Que tem aqueles cogumelos nas costas Saiu também, cara Aquela sopa suspeita E mano, muito da hora Então deixa o like, se inscreve no canal E vamos que vamos aqui pro vídeo Bem, basicamente, cara Aqui no inventário, no iOS principal Aqui não adicionou nada demais Tá tudo bem tranquilaço mesmo Vou tá colocando no criativo pra tá aqui ajudando a gente E já aqui, cara Quando a gente desce aqui, ó A gente vê que adicionou novamente Que é o raio de ressurgimento Na versão passada Em algumas versões passadas aí Não foi adicionado mais isso Não tava sendo adicionado Não tinha aí, tinha sido removido Mas agora voltou pra gente Olha, lembrando que pra você ativar aí, mano Tudo, rosas do ita, essas coisas Tem que ativar a jogabilidade experimental É super importante você ativar A jogabilidade experimental, mano Pra você tá conseguindo ver aí Esses novos itens E o novo mob que foi adicionado aí, cara Então se inscreve, ativa o sininho Deixa o like E mano, bora criar aqui um mundo E direto aqui, mano Que eu tô muito feliz Porque essa atualização Tinha muito tempo mesmo Que não vinha coisas novas No caso aí, itens novos para o Minecraft Que no caso já tinham No Minecraft Java Edition Mas não tinha aqui ainda No Minecraft, cara Logo de cara, como vocês podem ver A animaçãozinha do boneco Já voltou aqui novamente pra gente Ele tá com a animaçãozinha Bem bonitinha mesmo Bem da hora E olha que lindo, cara Já achamos uma vila aqui do lado Perfeito Porque também, cara Foi adicionada alguma coisa Relacionada às vilas Pra quem não sabe, cara No Minecraft Java Edition Tem aí vilas abandonadas, cara Sim, no caso Os aldeões aqui Eles abandonaram aí as vilas No caso, uma vila aí Sei lá, onde é que você vai encontrar, cara No caso, essa daqui Não é uma vila abandonada Tem aldeão aqui Tem outra aldeão aqui Tudo e tal Então tá perfeito Tá bem tranquilaço mesmo Essa versão Vou tá mostrando pra vocês As rosas do item Vou tá mostrando tudo pra vocês Mas tenham calma Vamos com uma coisa de cada vez Certo? Vamos com tudo Uma coisa de cada vez, cara Eu tô muito feliz Tô muito nervoso Porque eu vi essa versão Finalmente veio Tô muito feliz Aço mesmo Mas enfim Bora parar de enrolação E é isso aí, cara Se a gente abriu aqui o inventário, cara Na primeira partezinha aqui Não adicionou nada Na segunda também Não adicionou nada Se eu não me engano Bem, não foi adicionado nada aqui mesmo A gente já vem pra parte de cá Que se eu não me engano Também não foi adicionado nada Mas aqui eu vou tá pegando Alguns itens, cara Pra tá ajudando a gente aí Como por exemplo A vasilha E também, mano Aqui não pega mais nada mesmo Não, é só isso mesmo Bora Pulando aqui pra última aba Essa abazinha aqui da terra Se você vir aqui em flores Você vai tá encontrando A rosa do Wither Pra quem não sabe, cara Essa rosa do Wither Ela é dropada pelo Wither Quando ele mata qualquer tipo de mob Entendeu? Pode ser vaca Pode ser essas coisas E mano Se eu colocar, por exemplo Aqui uma rosa do Wither Aqui em cima E jogar a vaca Aqui pra cima, cara Ela toma dano Quando pisa aqui em cima Tá vendo? Ela fica soltando Essas paradinhas aqui, ó Como é exemplo simples Eu vou tá pegando Deixa eu ver Sei lá, cara Uma vaca E uma ovelha Por exemplo Antes disso Eu vou tá colocando Aqui a rosa do Wither Aqui no caso No centro E todos os bloquinhos Aqui, né, cara Mano, tá bem idêntico mesmo Porque elas podem Tipo, o bloco tá aqui Tá ligado? Ela pode vir pra aqui Pro bloco Ela pode vir mais pro canto Essas coisas, entendeu? Tá idêntico Aí o Minecraft de PC E no caso Se soltar, no caso Uma vaca aqui, velho Ela começa a tomar dano Dessas rosas, velho Sim Qualquer tipo de mob Se eu soltar aqui Eu vou até pegar um mob diferente Vou tá pegando, sei lá, mano Vou pegar um Zubipigma mesmo Sei lá, cara Ó, botar o Zubipigma aqui Ele também vai tomar dano Pra essas florezinhas aqui Não sei se é a mesma proporção Que tá no Minecraft de PC, cara Mas Eles vão tomar dano Bem tranquilaço mesmo Aqui, ó Tão soltando aqui os itens É pra você fazer suas farms aí Bem de boassa mesmo Só não lembro Que se é as farms, cara Vai dar Se eles vão dar XP Mas eu acho que não vai dar XP No caso é uma farm aí Pra você tá fazendo Aí no seu Minecraft, cara Bem da hora mesmo Eu gostei pra caramba Beleza Vimos aqui agora Que a flor do item tá funcionando Agora bora passar Pro guisado suspeito Ou sopa suspeita, né, cara Como é que se grafita E pra que serve Bora ver aqui, ó No Minecraft de PC, cara Já tem esse guisado suspeito aí Adicionado Mas aqui não tinha Adicionado ainda, certo Então O que é que você precisa Pra tá fazendo aí O guisado suspeito Você precisa de uma flor qualquer Você pode tá pegando uma flor qualquer No seu mundo Que você encontrar, certo Por exemplo Eu vou tá pegando Aqui, ó Eita, zorra Pegando errado Eu vou tá pegando aqui, ó Por exemplo, sei lá A margarida Você pega aqui o guisado A vasilha, né, mano Na verdade não é o guisado É a vasilha, cara Calma, calma, Andy Calma Fica tranquilo Aqui, ó Você pega a vasilha Pega esse cogumelo Coloca aqui, ó Pega o outro cogumelo Também coloca aqui Se não me engano Pode ser o inverso também Vai dar no mesmo E uma flor Você coloca aqui embaixo Tá vendo O cogumelo pode ser invertido Da mesma forma E vai tá fazendo aqui A sopa suspeita Pra você, velho Bem da hora mesmo Se você tomar a sopa suspeita Aqui Ela vai tá te dando regeneração Ou vai tá dando, mano Outra coisa, velho Quando eu gravei meu vídeo aí, cara De primeiras impressões Ela deu resistência ao fogo Deixa eu tomar outra sopa aqui, ó Pra ver o que ela vai dar Ela tá dando regeneração Ah, cara Uma coisa interessante, velho Que eu tava percebendo aqui, ó No caso Eu peguei aqui No caso A margarida, velho Mas se eu pegar aqui No caso Por exemplo A orquídea azul E fazer o guisado suspeito Ele vai dar Um outro tipo de efeito, velho Sim Olha aqui, ó Cada tipo de flor Vai dar um tipo de efeito Diferente aí pra você, ó Tá pegando a vasilha Colocando aqui Bem de boaça Lembrando que o guisado suspeito Não pode ser encontrado Aqui no criativo, cara Acho que é o único item Que não pode ser colocado Aqui no criativo E ser encontrado Ele só pode ser encontrado aí No caso Em algumas patrulhas aí E também naufrágios, velho Sim Olha aqui, ó Esse é o guisado suspeito Que a gente fez agora Com a orquídea azul E se eu tomar ele aqui, cara Ele vai dar um outro efeito Trollei! Tá, cara Eu não sei por que Não deu efeito nenhum Eu tô tomando aqui, ó Não tá dando efeito nenhum Mas, ó Deixa eu pegar uma outra flor aqui, cara Que o bicho decidiu me trollar dessa vez Tá pegando outra flor aqui Eu vou tá pegando aqui O Alion 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 Alguma coisa assim, cara Bora colocar ali dentro de novo Tudo certinho E aqui, cara Vou fazer esse guisado aqui, ó Agora se eu tomar ele aqui Ele vai dar resistência ao fogo Isso porque, cara Cada flor diferente Ela vai dar aí Um efeito diferente pra você, ó Aqui, ó O dente de leão Ele vai dar saturação Juntamente aí com a orquídea azul A papoula Ela vai tá dando visão noturna pra você O Alion Como eu falei pra vocês Ele vai dar resistência ao fogo Esse daqui, cara Azure Azure blue, tá ligado? Ela vai tá dando aí Ceguelha pra você A tulipa vermelha Vai tá dando fraqueza A tulipa laranja A tulipa laranja também Vai tá dando fraqueza Todo tipo de tulipa Tá ligado? Tulipa vermelha Laranja Branca Rosa A margarida Como eu mostrei pra vocês Ela vai tá dando regeneração A centáurea A centáurea Ela vai tá dando aí, cara Um jump Vai tá dando salto Mais alto, tá ligado? Salto turbinado Lírio do vale Ela vai tá dando porção No caso vai tá dando aí Meio que Veneno pra você Girassol Mano, deixa eu fazer só um teste aqui, velho Porque eu me confundi Não acho que é só o girassol, não, velho Deixa eu ver aqui, ó É, a lilás, cara Mano, não é difícil A roseira E também a penônia É, penônia Não dá, cara Só que a flor do Wither Também dá uma 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 sopa suspeita, cara E essa flor do Wither Ela dá, no caso Murchar, cara Assim, ó Ela dá Wither Ela dá aquele efeito de De degeneração Tá ligado? Quando o item esqueleto Ele te bate Você fica com esse efeitozinho É aquele efeito que dá Quando você toma aqui, no caso A sopa suspeita Com a rosa do Wither Bem, galera Outra coisa interessante É, no caso Relacionado aqui, mano A isso aqui A moldura, velho Sim A moldura, antigamente Ela só podia ser adicionada No caso, na parede Mas agora Ela pode ser adicionada Também aqui no chão, cara E também no telhado Eita, zoa Bagussei, foi tudo, ó No telhado também Deixa eu tirar aqui, ó Ela pode ser adicionada Também no telhado E também no chão, entendeu? Mano, a gente tava esperando Isso há muito tempo também Tinha essa função No Minecraft de PC E agora tem pra gente aqui Nossa, uma moldura Dentro de uma moldura Negócio mal doido, velho Mano, eu tava esperando Isso por muito tempo mesmo Eu gostei pra caramba Que isso aqui Foi adicionado aqui Ao Minecraft, cara Bem, cara Uma coisa que foi adicionada aqui, cara Mas eu não me lembro De ter nas versões passadas, cara Mas dizendo eles Pela X-Log Mas foi adicionado Foi aqui, ó No caso, a Kogovaca, velho Cadê? Deixa eu procurar aqui, ó Kogovaca Aqui Essa vaquinha, cara Se eu não me engano Ela tinha nas versões passadas Mas já quando No caixa de log Disseram que não tinha Bem, galera Parei o vídeo aqui rapidinho Só pra ter filmando pra vocês O seguinte No caso Essa Kogovaca vermelha Ela já tinha sido adicionada Ao Minecraft, certo? A única Kogovaca Que não tinha adicionada É essa marrom Que tá passando na tela pra vocês Ela não existia no Minecraft PE Mas tinha no Minecraft Java Edition E agora foi implementada Ao Minecraft PE O Minecraft Bedrock Tanto celular Quanto Windows 10 Também Xbox One, certo? Então Lembrando que não foi adicionada Essa vaca vermelha Ela já tinha E agora foi adicionada A vaca marrom Que ela só pode ser obtida Através Aí de um raio Quando um raio Cai em cima da vaca Ela vira aquela vacazinha marrom Entendeu? Então só pra esclarecer Tudo pra vocês Tá, cara Vocês estão percebendo Aqui em cima, cara Que eu adicionei aqui O ataque No caso O ataque Pillard Pra gente Por que eu adicionei, velho? Porque os novos Villages Agora os Villages Eles tem uma animação Diferente Pra quando a gente ganha Aí o ataque Pillard Certo? Olha Eu vou tentar matar Aqui todos os Pillages, cara Pra gente tá vendo A animação Aí dos Villages Quando eles verem Que eu derrotei O ataque Pillard Bem tranquilas Entendeu? Então deixa eu Conseguir derrotar Todos os Pillages aqui E eu já volto com vocês Bem, galera Se eu não me engano Esse aqui é o último Pillard vivo Pra gente tá matando E conseguindo Tá encontrando O último nada Olha a cacetada Que tem aqui, cara Meu Deus Bora matar esses vagabundos Aqui, cara Que a gente conseguindo Esse aqui A gente vai conseguir No caso O herói da vila Eita zorra, mano Tem muito Pillage Meu Deus Não dá pra gente spawnar Não, essa daqui É banho de doido Esse cara ficou preso Aqui embaixo, mano Meu Deus Eu acho que depois Que a gente mata isso aqui A gente consegue O herói da vila, né, cara Se eu não me engano, né, cara Conseguimos Beleza Conseguimos aqui O herói da vila Agora bora pra vila, cara Ver a celebração Dos Villages, né, mano Deixa eu botar aqui, cara Até no survival Barra Game mode S Beleza Tô até no survival Aqui, cara Cadê os Villages, mano Eles tinham que ter Uma animaçãozinha diferente Não sei, cara Como é que é essa animaçãozinha Pelo menos na XGlog Tava escrito isso Que era pra ter Uma animaçãozinha Diferente deles aí Não sei se eles ficariam Pulando Ou algo do tipo assim, cara Não tô vendo Nenhuma diferença Pra falar a real Pra vocês Eles tão me ignorando, velho Eu derrotei Aquele bando de Villages Aqui De Villages Só pra vocês Ficarem me ignorando Esse cara é safado, mano Meu Deus Bem, cara Duas coisas aí Foram adicionadas Bem interessantes Agora pra gente Que no caso aí É novos créditos Tem um crédito novo aí, cara Quando você zera o jogo Do Minecraft Vai um The End Mata o Ender Dragon Depois cai naquela Naquele pulsinho Tem um crédito novo lá Alguma coisa assim Relacionada a isso Eu não vou lá, cara Porque eu tô com preguiça De matar aquele Ender Dragon E vai ser uma zorra Demorada pra caramba E também, cara O bloco de Esse aqui, ó, cara O bloco de nota Ele tem agora Uma atualização bem interessante Com outros novos Blocos que fazem Interação com ele Tá ligado? Agora você tem Novos sons aqui No Minecraft Com até o bloco de notas Como por exemplo, cara Eu vou tá pegando aqui, ó Alguns blocos No caso Bloco de osso De quatro não, cara Bloco de osso Bloco de ferro Bloco de esmeralda Bloco de osso aqui Beleza Não sei se vai dar pra ouvir Eu vou tentar Vou tentar aqui Aumentar o som do Minecraft Pra ver se vocês conseguem ouvir O som do Minecraft Tá alto, então agora Vamos ver se vocês Conseguem ouvir, cara Tô ouvindo, ó Mano, eu não sei Como é que funciona, velho Ah, tá Agora eu entendi, cara Você tem que colocar O bloco embaixo dele, ó Tá vendo? Bloco de esmeralda Faz esse somzinho aqui E o bloco, no caso De ferro Faz esse somzinho aqui Outros blocos aqui, cara Que fazem o bloco de notas Ter um som diferente É no caso O bloco de ouro Tem esse somzinho aqui O bloco de gelo compactado O bloco de argila Também, cara Então são esses blocos aqui E alguns outros, cara Tem o bloco de lã Tem a glowstone também Que faz esse bloco de notas Ter um som diferente Esse som agora Tá aqui no Minecraft, cara Tinha no Minecraft aí Javedish não tinha aqui pra gente E agora já tá tendo Tá tudo igual Perfeitamente pra gente Bem, galera Agora vamos falar Três coisas interessantes Que foram alteradas Aqui no Minecraft, cara No caso, em questão das lulas As lulas podem ser Spawnadas aqui agora Em rios Aqui, certo Antigamente só podia ser Spawnada aí, no caso Nos mares Agora pode ser Spawnada nos rios A gente, jogador em si, cara A gente não tem mais Se não me engano Dois blocos de altura Agora é um bloco E oito de altura Tá ligado É um negócio muito doido mesmo Por exemplo Tem esse bloco de ferro Que é um bloco de altura E tem Aqui no caso, velho Sei lá Por exemplo, a slab Que no caso é meio bloco de altura Eita, zocou Coloquei errado A slab é meio bloco de altura A gente é um pouquinho só Mais alto que isso aqui Tá ligado Deixa eu mostrar pra vocês aqui A gente é um pouco mais alto Porque a gente tem um bloco E oito de altura Quase dois blocos de altura Tá ligado Por exemplo Bora utilizar aqui A medida de metros Pra gente Se a gente tinha no caso Dois metros aqui de altura Cara, aqui no caso São dois blocos De planos cozinhos Desse aqui de altura Se eu colocar aqui Dois blocos De altura A gente agora tem no caso Um metro e oitenta Aqui no Minecraft Olha que a gente fica Um pouquinho mais baixo Que dois blocos Entendeu Eu não lembro se era um bloco e meio Não, não era um bloco e meio Que a gente tinha de altura não Era dois blocos mesmo De altura que a gente tinha Agora a gente tem um bloco Aí e oito Um e oitenta de altura Pode se dizer assim E outra coisa muito interessante Que foi alterada É sobre os aldeões aqui Os aldeões Eles podem estar se curando Se eles tiverem pão No inventário deles Entendeu Se você pegar aqui E doar um pãozinho Pra eles Aqui pra eles Eles vão estar aqui Mano No caso Se curando normalmente Entendeu Mano Foi essas alterações Que tiveram aqui Teve uma cacetada De correção de bugs Relacionados A jogabilidade Relacionados Ao próprio mcp Interface Também canal Page script Muitas coisas legais Foram adicionadas aí Eu não sei mexer Com a page script Se eu soubesse Eu faria uma review Melhor pra vocês Mas como eu não sei mexer Cara Isso vai de cada um Entendeu Mas é isso Essa aqui foi a review completa Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante Pra você estar perdendo Aqui no nosso canal Cara Já chegamos aí A 15.200 inscritos 15.200 amigos Aqui no canal Bora aí Pra 15.300 Então se inscreve Quer receber mais informações Do Minecraft Se inscreve também Que eu sempre trago vídeos diários Aqui cara De Minecraft Então não perde tempo Se inscreve E é nóis Até o próximo vídeo Falou e fui E é